Olá galera, não tinha um canal pra fazer o do react, dessa vez um fator do react do canal MHrap, rap do Isaac, 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 Foster, então vamo lá, em um, dois, três, já! E o anãozinho, né? Top! O monstro que mata por puro prazer, o Samiraga galeada, enquanto se cala e torça pra queir, não encontre você, o que provas reveste, um sertão vazio, afaste a cobra, afaste acima de um olhar tão frio, a foice escoce o sangue, mais uma gota carinha, e a própria retrato da morte na forma mais vil. Mais uma presa, pousa caminhar em meu andar, te darei três segundos para que possa escapar, permita me assistir o medo que percorre seu olhar, vale um pássaro na mão do que dois a sangrar, sua felicidade é tudo que eu necessito, e se quer a morte basta apenas me dar um motivo. Seus ossos não tem vida, algo de errado, que eu juro que essa foi e será o seu último aviso! Essa face é tão morta e tão fria, sua expressão tão vazia, chore com raiva e se viva, se tiver amor é sua vida, peço que não diga mentiras, porque é meu odeio quem minta, então seja útil pra mim e seja uma bonita. No passado humilhado, destratado, me fizeram como escravo, uma mera ferramenta, corpos já sem vida, cadáveres empilhados, eu vivia, enterrá-los até uma noite sangrenta. Assisti a cena de um assassino em série, descobri que pra ser livre devia fazer igual, então enquanto eles dormiam mais bravo, sono da morte, cortei diversas vezes, então cai na real. Eu sou um assassino, um psicopata, aquele que te mata sem ao menos ter razão, que sente por um prazer e perço a face assustada, enquanto ainda te retalha até ver caindo no chão. Eu sinto excitação ao ver felicidade, isso se torna combustível pra minha sede de matança, tanta satisfação que dentro de mim não cabe, eu poderia até me auto-mutilar de exuberância. Tanto quanto louco, alucinado, mal e desequilibrado, lunático, alucinado, perverso, cruel e sádico, doente, sim eu sou precipitado, delinquente, sangue, narizano, obsessivo, frio e perturbado. Nunca tingue Isaac Foster ou lembre do meu passado, não queira ver o meu lado humano sobrecarregado. Eu sei que tudo aquilo poderia ter mudado, eu sei que poderia ter deixado isso de lado. Dormindo no carro, um velho segue só, tentou ser bom e vem em direção pra me ajudar. Eu me senti pior quando o tempo se passou, a noite fria chegou e eu não via ele voltar. Vem da sirene, uma multidão de gente, corpo caído no chão, o velho artes tava lá. Mantive o meu sangue quente, mas sereno como sempre, a faca brilhando na mão, eu só pensei em me vingar. Ei doutor, não faz essa cara, senão o mar de morte se alastra, meu túmulo chegou na hora errada. Meio da morte não é necessária, você já mais poderá tocá-la, sou aquele quem deve matar. A lua azul no céu chegou pra me iluminar, e a chuva cristalina cai sem tempo pra parar. Meus olhos não se cansam de jorrar e de sangrar, ele vive tentando me controlar, e meus demônios correm pra tentar me dominar. Olhe bem pra mim, indica o que vê, um monstro que mata por pôr o prazer. Ouça a minha agregalhada, enquanto se cala, então só pra que eu não encontre você. O cabos reveste, um ser tão vazio, afasta a cobra, faça assim, de morar, tanto frio. A fonte expõe o sangue, mas o mago tá caindo, a própria penetra toda a morte na forma mais vil. Um tanto quanto louco, alucinado, mal e desequilibrado, lunático, alucinado, perverso, cruel e sádico, doente, sim, eu sou precipitado. Delinquente, sanguinário, sendo obsessivo, frio e perturbado. Nunca diga Isaac Foster ou lembre do meu passado, não queira ver o meu lado humano sobrecarregado. Eu sei que tudo aquilo poderia ter mudado, mas eu escolhi matar e assim me sentir libertado. Então, acabou. Muito bom, então já sabe, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e link na descrição. Vai lá, confere e até o próximo Reacts.